Música Pois a valíva, bem na pois a vereva Pois a valíva, bem na pois a vereva Música 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 Tígale, 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 tígale Tígale, 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 tígale Tígale, tígale, tígale Tígale, tígale Tígale, tígale Tígale, 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 tíg Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim 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 É, 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 é É, é, é Amém. Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim